Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. 13 horas e 46 minutos, 13 e 46, dando sequência com a nossa programação, com mais uma participação aqui no programa da TAC Repórter, a Conexão com o povo nesta sexta-feira, e vamos falar agora com a gestora do Polo Aqueliculo das Almas da Unicesumar, falando da estrutura dessa universidade, e também o trabalho sendo desenvolvido. Vamos ouvir o Boa Tarde aqui de Dilma. Boa Tarde, Dilma. Boa Tarde, Boa Tarde, ouvintes, Boa Tarde, Radialista. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar um pouco dessa universidade que realmente é muito conceituada, há 30 anos de mercado. E aqui em São Felipe eu tenho um privilégio que a nossa coordenadora do curso Glória Anjos é a nossa coordenadora do Polo de Cruz das Almas. Temos muitos alunos também aqui de São Felipe, que pode dar o seu depoimento da qualidade do ensino da Unicesumar. A questão dos cursos que são ofertados aí pela Unicesumar e no Polo de Cruz das Almas, qual são esses cursos? São mais de 50 graduações e mais de 90 pós-graduações. Nós vamos deixar o telefone para contato, para quem se interessar, a gente dá os valores. Temos promoções, valores da primeira mensalidade agora de R$ 156,00 na primeira mensalidade, a depender do curso. E amanhã também estaremos aqui com o posto, aqui ao lado da rádio, dando todo o suporte, dando todo o atendimento à população são-felipense para esclarecer, para fazer inclusive matrículas. O vestibular é gratuito, nosso material didático totalmente grátis e o ensino de qualidade sem igual. Vamos ouvir a participação também de Glória, que está aqui com a gente também. Vamos ouvir o professor Boa Tarde, Boa Tarde, Glória. Boa Tarde, JC. Boa Tarde, JC. Boa Tarde, ouvintes da São Felipe FM. Hoje, viemos falar aqui um pouco da Unicesumar. Amanhã estamos com essa ação aqui até das 8h às 12h, aqui em frente ao rádio, fazendo essa captação de alunos também, mostrando o nosso material pedagógico, como funciona a metodologia da Unicesumar, que é uma universidade totalmente AD, que vem fazendo a diferença aí com o nosso IGC-5, que esse é o diferencial de qualidade e também de qualidade institucional. Então, amanhã, a partir de qual horário começa? Das 8h às 12h. Das 8h às 12h. Isso. E a gente também está com a campanha do Enem, né? Que com a nota do Enem você paga só meia bolsa até hoje. Aí as pessoas podem se dirigir ao polo ou entrar em contato aí no telefone do Zap, que é o 3621-144915, que também é Zap. A nossa doutora Patrícia está lá para atender as ligações, dar o esclarecimento e com a sua nota do Enem você já entrei com 50% de desconto. Eu estava vendo alguns anúncios aqui na cidade em relação à questão de algumas parcerias. No dia de amanhã, está aqui a ser evento de parceria também com o curso de enfermagem. Como é que está essa parceria de vocês? Isso. Nós estabelecemos aqui uma parceria. A gente vai estar, né, posteriormente já firmando esse convênio com a Escola Técnica de Enfermagem, tanto para os funcionários como os alunos oriundos da Escola Técnica. Porque, assim, São Felipe foi uma cidade, né, que nos acolheu de braços abertos. O Enceso Mar já tem um ano e três meses em Cruz das Almas e tem muitos alunos daqui da terra. Então, nada mais justo que fazer uma parceria com a instituição, que tem muitos alunos já encaminhados para lá. E, ao menos, a gente vai estar fazendo essa ação aqui em conjunto. A Escola Técnica de Enfermagem também vai estar fazendo matrícula, né, e outro serviço que vai ser oferecido também pela Escola Técnica de Enfermagem Zaurá de Bonfim. Início das aulas, período de 2020, já tem alguma previsão de data quando se inicia? Ó, as nossas aulas já, como é totalmente AD, já temos disciplinas em aberto. Os alunos, eles se matriculam e automaticamente já inicia as aulas. O aluno só precisa comparecer ao polo uma vez, um mês, para estar fazendo a sua prova presencial, certo? Com questões objetivas e subjetivas. Temos um momento também de ambientação, onde a gente mostra o aluno como funciona essa plataforma, para ele se auto sustentar na sua rotina de estudo, que é o principal, né? É que a gente fala assim, a educação é AD, é fácil. A educação é AD, eu digo que não é fácil. É difícil, porque você tem que ter rotina, né? Tem que estabelecer horário de estudo, tem que ler muito, né? Mas só matriculou e foi, não. Se não tiver comprometimento, a coisa é complicada, né? Com certeza. Valeu, Dago. São 13 horas e 50 minutos, 13 e 50. Levando para o público ouvinte que está nos acompanhando aqui, né? Estamos aí com a gestora do polo de Cruz das Almas, da Unice Azumar e Dilma, e também Glória, falando aí sobre a questão da chegada da universidade, né? Totalmente à distância, aqui na região do Reconco, e especialmente atingindo o público de São Felipe, que realmente há essa necessidade de ver aí as pessoas realmente que almejavam fazer um curso superior, e tinha dificuldade, não, se a gente deslocar para os grandes centros de Salvador, Feira de Santana, que é o lugar mais próximo aqui, a dificuldade realmente é grande, e hoje, através desse polo aí, facilita muito a vida dessas pessoas também, né, Dilma? Sim, sim. A preocupação das pessoas é investir o seu dinheiro, o seu trabalho, realizar um sonho para uma universidade que não tem confiança. Então, nós apresentamos a Unice Azumar como 30 anos de mercado, 15 anos de AD, totalmente à distância, né? A nossa metodologia, as aulas são 100% online, o aluno só vem ao polo para realizar as provas, que acontece uma vez por mês, embora seja à distância, o polo estará sempre com suporte presencial para o aluno, né? O material didático é impresso e gratuito. Então, é uma universidade de qualidade, as pessoas não precisam se preocupar, inclusive, a gente já está implantado já o diploma totalmente digital, né, como o MEC agora colocou, e estamos aí, à disposição de todas as pessoas que querem realizar o sonho de ter uma universidade e ter uma graduação, a mais acessível, é claro. Com certeza. Temos mais de 600 polos, né, em todo o país, isso é importante, essa flexibilidade de estudo. O aluno, mesmo ele sendo matriculado no polo de cruz das almas, ele pode fazer sua prova em qualquer polo, em qualquer estado e até no exterior. Nós temos três polos também no exterior, né, então dá essa mobilidade para o aluno, essa flexibilidade. Nós temos também as pós-graduações, são 140 cursos de pós-graduações, também totalmente AD, e aí tem lá nossa plataforma do Universo, que a gente pode, né, o aluno entrando em contato, a gente manda, ele faz a seleção lá, escolhe a sua disciplina, a gente tem lá um desconto tão bom também para eles. E tem aula de ambientação também, né, que facilita muito, porque tem pessoas que têm a preocupação, que querem fazer o ensino à distância, mas têm a preocupação porque não têm facilidade com a tecnologia. E nós, da Unicesumato, temos essa preocupação. Temos aula de ambientação, onde o aluno vai ter todo o suporte de como entrar, como o que é que dispõe na plataforma, como acessar o agendamento, tudo a gente está à disposição do aluno, a semana toda, de segunda a sábado, né, segunda a sexta, de 8 às 18 horas, e aos sábados, de 8 até o meio-dia. Então, o aluno tem o tempo todo o suporte do polo de Cruz das Almas. Sempre discutimos aqui a questão do futuro da educação, principalmente a questão da formação superior, né, certamente, né, dentro de pouco tempo, se não tiver essa totalidade, mas já está com uma margem bem próxima, aí, chegar ao 100%, para a dificuldade de deslocamento, toda a situação que está vivendo de segurança em si, né, todo mundo aderir realmente à educação à distância, né. Sim, é o futuro, né, educação à distância é o futuro. Em 2023, já tem um estudo que, em 2023, as universidades EAD ultrapassam as presenciais, porque as pessoas precisam trabalhar, né, precisam de ter flexibilidade de ensino. E a preocupação do Estado do Mar, justamente, dá uma qualidade para que, realmente, tenha, de fato, o aprendizado. Não adianta você ter um diploma, mas sim uma qualidade, realmente, o conteúdo, né, para você ser um excelente profissional. É esse o diferencial do aluno Unicesumar, o diferencial de mercado. O aluno da Unicesumar, com certeza, as portas se abrem, porque todas as grandes empresas reconhecem, conhecem, né, a credibilidade do ensino da Unicesumar. Em relação à questão das avaliações, Glória citava aqui, né, será presencial nos polos, também será, também à distância, como é que funciona a questão das avaliações? As avaliações, ela tem uma metodologia que tem na sua plataforma, no estúdio, as atividades online, também, com trabalho de campo, estudo de caso. Agora, a prova tem que ser presencial. A gente não trabalha com a prova online, a prova online tem que comparecer ao polo, horário nacional, tudo direitinho. É, assim, quem tiver realmente interesse, está participando, durante um mês, quantas vezes tem que participar? Ah, uma vez, a cada mês. Isso, aí você faz a prova de uma disciplina. Tem um diferencial, os alunos de segunda licenciatura, né, que é outra metodologia, eles fazem três provas no mês. Mas as graduações, os cursos tecnólogos, também, de graduação, é uma prova uma vez no mês, também. São 13 horas e 55 minutos, 13h55, chegando aqui à reta final da nossa programação, dia de hoje. Agradecer a participação de vocês, já sempre me levou à disposição, tanto aí, né, aqui é a Rádio São Felipe FM, o site da TAC Repórter também, né, se ficou algo aí na bordão, que você queria acrescentar também, fique à vontade. Agradecemos a oportunidade e amanhã estaremos aqui à disposição de todos, toda a população São Filipense e região, para esclarecer, para até pode ser feita a matrícula aqui, tem pessoas que já passaram no Enem, que a gente já pode fazer a matrícula, não é isso, Glória? Então, a gente está aqui à disposição, venham tomar um café, aqui no nosso estande. Agradecer a JC, a Matheus também, que é nosso parceiro aí, né, nas nossas vinhetas, que ele sempre, né, faz nossas gravações, a Márcio, e pela oportunidade, e foi um dos primeiros a divulgar a nossa universidade aqui na cidade, foi São Felipe FM. E muito obrigada. Acho que agradecemos também? Não deixando também de agradecer a Glória, né, que realmente ela tem uma participação enorme dentro do polo de Cruz das Almas, ao comprometimento e dizer que a região de São Felipe, que tem uma moça incrível. São 13 horas e 56 minutos, vem na sequência o Matheus Gonçalves, trazendo aí.